Óbvio no violão Eu via Quando o jardineiro plantava o IP Ao correr do dia Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Eu me reflorindo Jugo a minha cela Hoje tem altura Na minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Quanta claridade tem você lá fora Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia